As luzes, a festa, a família contente, chegou o Natal, Zemi, chegou o Natal da gente. As melhores ofertas com o melhor prazo. O seguinte, a gente recebeu uma ligação via Copom, informando que tem um veículo abandonado ali próximo à Lagoceira, na rua, conhecendo como Travessa das Oliveiras. A gente se dirigiu até lá e chegamos lá, constatamos que tinha uma moto lá e puxamos informações de delegacia e foi constatado que a moto tratava-se de um produto de furto, que aconteceu pela madrugada. Aí, com o apoio do menino aqui da Polícia Civil, a gente conseguiu trazer aqui pra delegacia fazer os devidos procedimentos. Até o momento, nenhum desses criminosos foram localizados? Não, foram não. Eles furtaram essa moto e abandonaram lá próximo mesmo ao local do furto. E hoje pela manhã o pessoal viram a moto lá e ligaram pro quartel informando da presença dessa moto lá e a gente foi lá fazer a condução pra delegacia. Música 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 Obrigado.